Você quer constelar? Decidiu constelar um tema importante da sua vida, tem mais de 18 anos, e então primeiro escolhe um constelador. Constelar é um processo profundo e transformador, que pode trazer clareza e resolução de conflitos internos. Você tem que decidir, sentir que esse constelador lhe dá confiança, segurança, e que você se sente respeitado por ele. Depois você se familiariza um pouco mais e um pouco sobre o que são as constelações. No site há vídeos, textos, meditações gratuitas e muito mais que podem te ajudar a compreender muito melhor o que significa constelar e o que nos ajuda a tornar nossa vida mais bonita, harmoniosa e cheia de alegria, para que vivamos com maior bem-estar, felicidade, plenitude e paz em nossa vida. Depois você precisa saber que em uma constelação há como três atores possíveis, o que vai se constelar, que vai propor seu tema em poucas frases, e os demais que vão representar. Então, os representantes são todos os que estão sentados no grupo, na sala da constelação, e que se deixam levar por um movimento muito difícil de definir, que não é emocional, não é mental, é um movimento da energia que toma nosso corpo. E graças aos movimentos detalhados e precisos de seus representantes, o constelador vai ajudar o cliente a transformar positivamente sua vida, explicando como cada passo pode contribuir para mudanças significativas. O representante vive coisas muito, muito importantes, fortes e extremamente boas para si mesmo quando está representando, quando está representando para o outro, sem colocar nada de sua vida. E então há o terceiro aspecto, o terceiro ator, que é a possibilidade de fazer uma constelação adicionalmente e também em paralelo. Em paralelo à constelação principal, se o seu tema for o mesmo que o do cliente, pergunte ao seu guia. E se ele disser que sim, então você vai se levantar e se colocar em um canto da sala para fazer o seu tema em paralelo à constelação principal. Você não precisa fazer absolutamente nada, você vai receber toda a força de cura da constelação principal, toda... Você vai receber as frases, os movimentos e você mesmo irá sentir muitas coisas diferentes no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções e no final, pode até mesmo sentir uma grande expansão. Isso quer dizer que o seu tema foi completamente curado. Então essas são basicamente as três possibilidades de participar de uma constelação de diferentes maneiras. Então agora, neste momento, você precisa decidir se vai ser uma constelação presencial ou... Ou seja, de forma online. Se for presencial, por gentileza, veja gentilmente na página web oficial se onde você mora está previsto oficialmente uma constelação presencial. Se não, então você terá que optar por uma constelação online de maneira alternativa e conveniente. Você pode escolher um constelador na equipe especializada de consteladores da Insconsva, que você verá na web. São consteladores selecionados que quase todos fazem constelações de maneira online, principalmente online. Ou você pode fazer com a Brigitte, que no site você verá que há dois ou três dias por mês em que fazem constelações online sobre um tema ou sobre qualquer coisa. Além disso, você encontrará informações detalhadas sobre como participar. Você se inscreve e lá poderá ver com mais detalhes e informações o que é uma constelação ou talvez até mesmo constelar-se. Bem, vá em frente. Você está definitivamente tomando o controle da sua vida. Eu te encorajo agora a ler o Hino à Vida, que te dá as diretrizes do amor, da ação, do crescimento para transformar você mesmo a sua própria vida. Vá em frente.